Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Pastor Elianza. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público que nos acompanha aqui da nossa galeria, nossos telespectadores da TV Câmara, internautas, nosso boa noite. Senhor presidente, eu venho agradecer a todos os pares pela aprovação das minhas indicações, as quais eu quero citar aqui. Nós estamos pedindo para o senhor prefeito, para que faça estudos, para que ilumine a rua Manuel Fonseca, lá no conjunto habitacional José Feliciano. Essa rua, na verdade, é uma avenida. Ela tem um canteiro central que passa por toda a extensão do bairro. Só que iluminação só tem do lado de lá. Então, é escuro. E no meio tem árvores plantadas. Então, essa iluminação perde o efeito. Então, os moradores têm reclamado que o bairro ficou escuro, porque só tem iluminação de um lado. Então, nós estamos sugerindo para que a prefeitura possa entrar em contato com a Energiza, para que possa fazer um trabalho e colocar ali os postes no meio do canteiro central, com as hastes para os dois lados, e, assim, trazendo uma iluminação melhor para os munícipes ali do conjunto José Feliciano. Senhor presidente, também eu fiz uma indicação e eu quero agradecer todos os pares, porque, subscrito essa indicação que eu fiz, ao governador do Estado, Geraldo Alckmin, ao vice-governador, ao secretário de Saúde e ao coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Diabetes, deputado Fernando Cury, e à diretoria do DRS, nono, que é o Departamento Regional de Saúde, para que eles procedam ao empenho para reposição e fornecimento de insumos para tratamento de diabetes, sendo insulina ultra rápida, catéter, seringas, remédios, sensor de insulina e bomba de insulina. É conhecido, senhor presidente, quem tem esse tipo de diabetes, até a Rosa comentou também com o Lucas que ela tem essa diabetes, que é o tipo 1, essas pessoas precisam dessa insulina, que não é a insulina comum que outros diabéticos têm. E essas pessoas, elas precisam desses remédios, e quando falta esse tipo de insulina, esse tipo de tratamento que eles precisam, que é um tratamento diferenciado, essas pessoas, elas podem até morrer e ter graves problemas na sua saúde. e muitos desses pacientes, a família, ela entra com uma ordem judicial, porque é necessário. E eu tenho recebido muita reclamação, porque a gente não tem noção o tanto de pessoas que têm esse problema da diabetes tipo 1. A gente não tem noção, porque nós não estamos falando só de Tupã, estamos falando de toda a nossa região. São muitas pessoas, desde criança até adultos. E a situação é tão grave, senhor presidente, que eles têm que fazer um grupo, eles fizeram um grupo no WhatsApp, e nesse grupo eles vão ajudando uns aos outros. Eles vão ajudando uns aos outros, por quê? Porque o Estado não cumpre nenhuma ordem judicial. Eles têm ordem judicial para que tenham direito ao tratamento, e, mesmo assim, o Estado não cumpre com a ordem judicial. Então, está faltando todos esses medicamentos, esses tratamentos, essas pessoas não estão sendo atendidas nos seus tratamentos, como devem ser, e é um desespero total. Inclusive, eles estão marcando uma manifestação na cidade de Marília, agora, quarta-feira, depois de amanhã, para poder fazer barulho, para ver se alguém enxerga eles, para ver se alguém possa interceder por eles. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui, nós sabemos que não é um problema aqui da nossa Secretaria de Saúde Municipal, porque a nossa Secretaria só repassa. O medicamento vem, e a Secretaria de Saúde do município repassa o medicamento. Só que se a Secretaria de Saúde Estadual não manda, não tem como a Secretaria Municipal repassar esse medicamento. Então, é uma falha grave da Secretaria Estadual, e a gente apela para o governador, vice-governador, Márcio França, para o Secretário Estadual de Saúde, também aqui para o DR, que é o Departamento Regional de Saúde, para que venha fazer realmente e atender os nossos munícipes nesse tratamento que é tão importante para que eles possam ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Então, quero agradecer essa casa, é um trabalho feito, é uma indicação minha, vai aí subscrita por todos os nobres pares, e fica aqui o meu agradecimento por vocês entenderem que é muito importante essa indicação. Senhor presidente, eu quero também falar sobre a terceira indicação que eu fiz, de número 152, pedindo para que seja feita a limpeza do lixo jogado e a roçada também, no mesmo local, lá na Rua Nova com a Rua Santa Catarina, lá na Vila Santa Rita de Cássia. Eu fui procurado por um munícipe, ele trouxe fotos para mim, inclusive eu já entrei em contato com o Renan, já entrei em contato com o Anderson, secretário de Meio Ambiente, e já está sendo providenciado a limpeza. Mas eu fiz aqui a indicação, porque o mato está muito alto, e nós estamos vendo, senhor presidente, um grande problema dentro da própria cidade, de mini-lixões. O que é mini-lixões? Lugares que as pessoas começam a jogar lixo. Jogam um pouquinho de entulho, depois alguém vai e joga alguns galhos, depois alguém vai e joga um sofá velho, depois alguém vai e joga um pouco de madeira e vai se formando pequenos lixões dentro da própria cidade, ou nas vicinais da nossa cidade. Então a gente pede para os munícipes também que tenham um pouco de consciência. Nós estamos com problemas gravíssimos de leishmaniose, agora também constatado em humanos. Temos dois casos de leishmaniose constatados em humanos na nossa cidade. Isso é muito perigoso, isso é muito grave. E nós precisamos, então, pedir para que a nossa população se conscientize, não jogue lixo nos terrenos baldios, faça a limpeza dos seus quintais, ligue na Secretaria de Meio Ambiente, porque tem dois dias na semana que eles vão até a sua casa para poder recolher esse lixo inservível. Então, vamos nos conscientizar, porque quando nós jogamos o lixo num terreno baldio, nós estamos prejudicando a nossa própria família e as famílias que moram ali, vizinhos desses terrenos. Senhor presidente, eu vi aqui o nobre vereador, o pastor Castilho, falando sobre os obstáculos. E nós temos muitas indicações, não só eu, como também o Castilho e os nobres vereadores, sobre a questão dos obstáculos na nossa cidade. Porque a população reclama e a população quer e pede obstáculos na nossa cidade. Inclusive, eu estive com ele conversando com o Valentim Vigéski e perguntando para ele sobre essa questão dos obstáculos na nossa cidade. porque a população pede para nós e nós fazemos a indicação. Então, é importante nós explicarmos para os nossos munícipes que isso exige orçamento para ser feito e exige também um estudo do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. É um estudo técnico do local para ver se realmente há necessidade de colocar esse obstáculo. e ele estava explicando que o obstáculo é a última das últimas das últimas opções que se deve colocar num local. Porque primeiro precisa colocar as placas limitando velocidade, precisa ter fiscalização. Então, os obstáculos seriam o último caso. Mas, é uma situação que nós precisávamos que alguém viesse explicar também na mídia escrita, na rádio, na televisão, na nossa TV Câmara, alguém, viu, capitão, de repente levar lá o Vigés, o Valentim, para dar essa explicação para o nosso munícipe, porque a gente tem muito pedido. E explicar à população os requisitos e os critérios que tem para se colocar, então, é um obstáculo numa rua. Sr. Presidente, é só... Concede uma parte. O meu tempo terminou, mas... Pois não. Para concluir, teve um empresário que tinha solicitado um quebra-mola e ele ficou de subsidiar o material para a confecção do quebra-mola. Fica em torno de R$ 7 mil. Ele desistiu da confecção. Obrigado pela parte. senão, vereador, boa noite, que Deus ilumine a nossa semana. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Valdir de Oliveira Mendes. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, companheiros, população que nos prestigia nossas galerias. Eu venho aqui, senhor presidente, mais uma vez, para agradecer o nosso grande amigo, companheiro desta casa, Valcenir Agostinho, mantedor da Santa Casa Misericórdia de Tupã, no que nos deu a oportunidade de adentrar no hospital a semana passada, sexta-feira, no qual fomos lá entregar dois apartamentos, todo reformado, piso, azulejo, banheiros. Então, foi um compromisso que nós fizemos com a Santa Casa, no qual foi entregue sexta-feira com o dinheiro da Queima do Alho. Então, queria aqui deixar registrado em nome do nosso comandante-chefe da Queima do Alho, o Amaral, o Tites, cozinheiro e vários outros companheiros que estiveram lá e queria na oportunidade agradecer a todos aqueles que nos ajudaram naquela grande festa da Queima do Alho que nós fazemos todo mês, todo ano, no mês de outubro, que é para ajudar as entidades, como já ajudamos a Pai, Lárcio Santo Antônio, Sim, enfim, várias outras entidades e qual nós fazemos todo ano. Então, Oxalá, queremos agradecer aqui a todos eles, ao Senhor Jesus Cristo também, pela oportunidade, pela saúde que nos dá para ajudar as entidades que precisam em nossa cidade. Era isso, Senhor Presidente, e uma boa noite. Solicito ao secretário que seme o próximo vereador escrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vossa Excelência, terá até 10 minutos. Senhor Presidente, mesa, vereadores Castilho, Paulo Henrique, vereadores, público que nos assiste, presente aqui no plenário pelos meios de comunicação. Primeiramente, gostaria de agradecer aos novos vereadores pela aprovação das duas indicações, uma que fala que proceda à criação do telecentro comunitário na região leste de Tupã. Tanto em vista nós fomos fazer uma visita na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e verificamos lá, conversamos com o secretário Marcos Anerado que se dispôs a realizar esse trabalho porque, como já foi falado aqui, a zona leste é Tupã. Então, precisa que as pessoas lá também tenham os privilégios e não tenham que ficar se deslocando, assim, facilita esse uso desse material da nossa prefeitura. A indicação também para que possa ser inserida no calendário turístico de Tupã a atividade esportiva chamada a soft de Tupã que tivemos dia 25. Inclusive, estão com dificuldade de fazer o treinamento e estão apresentando uma indicação que está sendo protocolada amanhã solicitando que a prefeitura dê o espaço para que eles possam usar o caltre, assim, pelo menos está em um lugar parado, vai estar utilizado, eles vão estar praticando, tem tudo a ver com o esporte e a prática, pois da última vez tivemos em torno de 15 a 20 municípios que fizeram se representar aqui na competição, fizeram uma atividade beneficente que foi para Santa Casa e combate ao câncer e ao mesmo tempo uma forma de divulgar Tupã, porque quem veio aqui saiu daqui maravilhado com o evento. Também agradeço a moção que foram aprovadas, uma moção que fizemos ao coronel Telhada, deputado estadual, em virtude de ter criado o dia estadual do Abutus, Motoclube do Brasil, comemora-se no dia 13 de setembro, e semana passada fizemos uma reunião, veio até o Diego da 13 eventos, onde foi apresentar ao nosso prefeito, vice-prefeito e secretários a iniciativa de realizarmos aqui na Exapit, no dia 14, 15 e 16 de setembro, o primeiro em comemorar o aniversário do Abutus, Motoclube do Brasil, aqui um clube que tem mais de em torno de 8 mil a 10 mil, que é o maior do Brasil, e o segundo maior clube do mundo. Então, acho que é uma oportunidade e, além do mais, o que será cobrado, 2 quilos de alimento não perecível, o último evento que fizeram, arrecadaram quase 40 mil toneladas, 40 toneladas, quis dizer. Também agradeço a moção feita à nossa enfermeira, Joselane Pio Rocha, e à dona Conceição, que foram indicadas pelo Conselho Municipal do Direito da Mulher para receber o título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Aproveito a oportunidade para ler uma pequena referência, né? Mulher é mesmo interessante, mesmo brava é linda, mesmo alegre chora, mesmo tímida comemora, mesmo nervosa é apaixonante, mesmo apaixonada ignora e mesmo frágil é poderosa. nessa Semana da Mulher aproveita a oportunidade de transmitir a todos Feliz Dia Internacional da Mulher. Durante a semana do dia 28 de fevereiro, realizamos um programa Ponto de Vista com o padre Jurandir da paróquia São Judas Tadeu, onde discorreu sobre a quaresma, a campanha da fraternidade, e solicitamos a ele até que fizesse uma explicação sobre a coleta da solidariedade que é feita no Domingo de Ramos, e muita gente não sabe que aquele dinheiro arrecadado ali não fica na igreja, é doado, é direcionado para as entidades sociais de acordo com a orientação de cada paroco aqui da nossa cidade, então foi um momento de a gente dar a nossa contribuição como cristão. Nos reunimos também nesse dia com o prefeito e o Glaucio Tolentino, onde nós falamos sobre a utilidade da praça da imigração japonesa, e também apresentamos a ideia de trazermos no dia 14, 15 e 16 esse a Butos Motoclube do Brasil com uma finalidade, nós somos instância turística do Tupã, gostaríamos que nesse período, que é o aniversário desse grupo, a gente tivesse aqui com em torno de 40, 20 mil pessoas por aí, pois a única coisa que eles cobram é ter visibilidade, fazer atividade social e a prática do bem comum. Então, não foi isso que fomos visitar, eu e o vereador Eduardo fomos visitar, levamos ele no CAU, na Exapit para conhecer o ambiente, onde possivelmente, caso a municipalidade concorde, nós iremos colocar em prática. A gente fez a indicação, convidamos o Diego para vir aqui, ter o seu serro envolvido, estamos fazendo o trabalho para que a indicação se concretiza. Agora, não depende do vereador, depende do prefeito municipal, então, nesse empreendimento está o vereador Capitão Neves, o vereador Eduardo Edamites e todos os vereadores que aprovaram, porque isso aqui é um trabalho da nossa Câmara Municipal presente no dia a dia. Em reunião também com algumas outras pessoas, realizamos alguns eventos com a finalidade única. Nos reunimos na semana passada na Secretaria Municipal da Saúde para comunicar o retorno do serviço de castração à cidade de Tupã. Começou-se hoje. Foi até muito legal, porque lá na hora estava lá a empresa que ganhou e falou que há muito tempo que não havia uma disciplina e uma organização na realização. Então, nesse momento, nós só podemos parabenizar aqui o secretário da Saúde, o Robson e sua equipe, que é da equipe de zoonose, pelo excelente trabalho que prestam perante a comunidade. Às vezes, as pessoas reclamam, porque demora muito, mas é porque precisa ter feito um cadastro, ter um controle, eles têm um controle no computador, quem foi que vacinou, quem não foi vacinado, e o serviço tem uma virtude, é gratuito. ano passado foram 600 castrações e, esse ano, o contrato foi renovado até 600, quer dizer, começa hoje, é válido até 31 de dezembro. É só ligar no 3404-2200 e pedir para falar no setor de zoonose, falar com o Robson, o Meire e as outras pessoas para poder informar. É um trabalho público que está sendo direcionado ao bem da saúde dos nossos amigos por quatro patas e precisa da participação, que o cidadão se prontifique e verifique o trabalho que está sendo feito. Nós participamos também aqui no mutirão da limpeza um tempo atrás, junto com vereadores e todo aqui, fomos em alguns lugares e o nosso amigo pastor Eliezer falou aqui sobre algumas pessoas, a gente vai, mas eu quero pegar um sofá que está podre, que está sujo, o que é que eu faço? A prefeitura pega, é só você ligar no 3496-3346, liga na segunda, prepara o material, eles passam na terça, eles passam na quinta, mas é preciso, ah, mas o carro passou por aqui e não pegou, o carro quando sai ele tem uma destinação, tem que ter um controle, é quase coisa militar, só tem um lugar para seguir, senão gasta combustível, então para evitar males e justificação ao cidadão, é só ligar que no outro dia ele vai buscar o seu material e aí nós combatemos esse leste maniose, zico gunha, dengue, e aquilo tudo, mas precisa que nós participemos disso aí, uma vez nós, nesse do escorpião, eu fui bater palma na casa de uma senhora, falei assim, não, não, minha casa está bem, o problema é no vizinho, o problema do vizinho é problema seu também, é problema nosso, então é preciso que a gente tenha essa preocupação e ligue 3496-3346, nosso secretário Anderson está fazendo um excelente trabalho, a equipe lá está à disposição para atender o cidadão, agora, às vezes, está-se num deslocamento, não tem como ele mudar a rota, então é preciso que você tenha paciência, que a Secretaria do Meio Ambiente vai ter a paciência de também voltar lá no outro dia, recolher o seu sofá velho, cama, e outras coisas mais, apenas algumas do trabalho, e se você tiver dúvida, vou repetir, 3496-3346, é preciso que você cobre, porque lá também eles estão lá para prestar o serviço e atender você, porque nós pagamos os impostos dos vereadores, dos funcionários públicos e de todo mundo, então é preciso que também a gente cobre a realização, só que tem que entender que às vezes, quando se está num deslocamento, não tem como mudar, porque se ele vai pegar o seu, deixa de pegar aquele que está esperando e vai haver reclamação. É só um intuito da gente participar desse trabalho, porque isso aí chama-se execução da cidadania, e estamos aqui para colaborar, então como nós participamos desse trabalho do multidão de limpeza, lá em alguns locais, está sendo realizado, se você tiver uma dificuldade, qualquer hora que você ligar para a Secretaria do Meio Ambiente, claro, no horário de expediente, eles vão atender e com certeza vai ter uma resposta. precisamos que vocês colaborem e todos nós juntos vamos trabalhar pelo povo de Tupã, quer dizer, nós aqui, vocês aí, fazendo o nosso trabalho, as pessoas na função de secretário, os seus auxiliares, estão lá, e qualquer coisa que ocorra diferente, é só ligar aqui para os vereadores, que cada um vai fazer o trabalho, sempre pensando em preservar a saúde e valorizar o direito do cidadão. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereadora Maurício Sérgio Mortágua. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, já era para eu ter tocado nesse assunto, mas achei melhor deixar a situação se consolidar. Eu estou falando sobre a grande vitória da população brasileira, da nossa vitória, com relação ao projeto da reforma da Previdência Social. A reforma da Previdência Social, como ela vinha sendo desenvolvida, ela, sem dúvida alguma, traria prejuízos enormes à nossa população e destruiria uma das principais coisas que sustenta a vida das pessoas quando já não trabalham mais, quando estão no final da sua existência, que é a sua dignidade, a dignidade dos idosos. E nós já havíamos detectado participando da Frente Nacional em defesa da aposentadoria e também coordenando a Frente Tupaense de Entidades, já havíamos detectado nas diversas reuniões que participamos, nos encontros, nos seminários, de que o governo não tinha um número suficiente de 308 votos para aprovar a previdência neste ano. É interessante a gente notar e lembrar que essa agonia do povo brasileiro vem da metade do ano de 2016. Faz um ano e meio e um pouco mais, um ano e oito meses, que a gente vem se debatendo diariamente contra a possibilidade da aprovação da reforma da Previdência. Outro dia eu li aí, não sei aonde, que se nós temos deputado aqui em Tupã, por que que se vai lutar fora? Eu só queria registrar que, infelizmente, o Estado de São Paulo é o maior índice de parlamentares que apoiam todas as mazelas do presidente Temer. Todas. A gente vê, por exemplo, no Senado, onde o Paraná, dois senadores votaram de um jeito, um outro senador votou de outra forma, em outros estados. A gente sente isso. E no Estado de São Paulo, os três senadores sempre votam a favor do governo. E a maior parte da bancada de deputados faz isso. É claro, e eu mostrei por fotos, que eu fui conversar com os deputados, com o deputado de Tupã, e com os deputados que se elegeram aqui na região. Mas foi claro em dizer que votaria a favor da reforma da Previdência. Ele não disse só para mim, disse isso no jornal. Aliás, até o prefeito e o vice, numa mesma reportagem, disseram que também eram a favor da reforma da Previdência. Então, nós tínhamos que buscar votos. se no Estado de São Paulo nós não conseguimos, nós passamos a fazer isso em todo o país. E como fazia parte desta frente e tenho algum conhecimento do assunto, mais de 30 anos de advocacia no ramo, acabei sendo escolhido, não, designado, seria melhor, por essa frente nacional e nós conversamos com deputados do país inteiro, não importava o estado de que eles fossem e apresentávamos argumentos. Quero registrar que a Câmara Municipal de Itupã foi a primeira Câmara e isso eu disse no Senado quando estive lá, o único vereador que foi falar no Senado a respeito disso, do Brasil inteiro e fiz questão de ressaltar que a Câmara de Itupã foi a primeira Câmara que votou uma moção contra essa reforma da Previdência e depois ressaltei isso também na Câmara dos Deputados e carregava comigo aquele dossiê onde estava, iniciava-se o dossiê até com a moção dos vereadores aqui de Itupã. então a Câmara Municipal de Itupã teve uma participação fundamental nesse sentido porque nós reproduzimos isso enviamos para o Brasil inteiro e a gente via lá eu cheguei a ver no senador Paulo Paim um volume grande de noções que havia chegado e por curiosidade fui ver lá era exatamente o texto nosso aqui que estava sendo copiado em todo o país então eu quero dizer que a intervenção no Rio de Janeiro não foi o motivo para que fosse não foi paralisado o processo continua só foi suspenso mas foi suspenso mesmo por causa da vitória da grande vitória da mobilização do povo brasileiro e aqui em Itupã nós conseguimos fazer três mobilizações públicas quando cidades maiores que nós aqui na região e no estado de São Paulo umas conseguiram fazer uma outras conseguiram fazer duas ninguém fez três só nós como também fizemos planfretagens fizemos um trabalho muito grande com essas entidades as 33 entidades que trabalharam conosco além da Câmara Municipal num trabalho maravilhoso de solidariedade e que resultou nessa vitória é evidente que é possível que se tenha que mudar a previdência mas é preciso que isso seja discutido com a população o que não pode é dizer que vai mudar a previdência e vai mudar justamente em cima das pessoas que mais necessitam e que não são as pessoas que mais gastam na previdência quem mais gasta na previdência não seria atingido são aqueles que se aposentam com 30 e poucos mil 50 mil 160 mil que vão continuar aposentando com o mesmo valor se essa reforma tivesse sido aprovada então é preciso que se formos discutir a previdência vamos verificar todos os números vamos ver também aquelas funções que são chamadas funções de estado porque ultimamente o governo começou a dizer que ia combater privilégio e sabe qual era o privilégio que ele ia combater do funcionário público comum dos professores dos policiais dos bombeiros esses não se aposentam com 60 70 mil esses não se aposentam com 100 mil esses não tem ajuda moradia ajuda paletó ajuda cadeira ajuda estudantil mas é desses que eles iam tirar é de quem ganha o salário mínimo é de quem trabalha na empresa então é preciso que haja realmente uma discussão muito séria sobre isso mas nesse momento nós estamos comemorando esta grande vitória do povo brasileiro e para encerrar seu presente eu quero dizer que dia 8 é o dia internacional da mulher e o sindicato dos comerciários de Itupá os 5 comerciários vai realizar a partir das 20 horas um evento específico para as mulheres para as mulheres comerciárias para as mulheres que frequentam o clube dos comerciários a partir das 20 horas com psicologia da mulher nutrição e também prática de ginástica e dança com profissionais com profissionais gabaritadas são todas mulheres então será um evento das mulheres para as mulheres que é uma forma que nós temos dentro da nossa categoria de mulher valorizada comerciária fortalecida porque as mulheres representam pouco mais da metade dos trabalhadores no comércio só perde na verdade a presença da mulher só perde para a área da saúde depois da área da saúde onde tem mais mulher empregada é justamente na área do comércio então nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem às mulheres no dia internacional das mulheres e o meu tempo está acabando retificar que realmente nós só para complementar então senhor presidente que nós temos que tentar discutir essa questão da previdência com números reais com setorização todos os setores vamos ver quem é que mais carrega quem é que mais gasta o dinheiro da previdência porque nós temos 35 milhões de aposentados que praticamente 80% deles recebem salário mínimo e nós temos categorias que levam quase metade do dinheiro do INSS não do INSS mas da previdência e essas categorias não sofreriam nenhum tipo de reforma na sua maneira de aposentar no seu valor da aposentadoria então essa discussão quando ela for retomada tem que ser retomada nesse prisma com a participação de toda a população onde a gente vai ver então onde é que é realmente que se gasta mais dentro da previdência solicito ao secretário que chame o próximo vereador Escrita vereador Charlie dos Passos Vossa Excelência terá até 10 minutos senhor presidente nobres membros da mesa nobres pares população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela internet e pela TV Câmara de Tupã nosso sincero boa noite senhor presidente primeiramente gostaria de mandar um abraço especial aos moradores do distrito de Varpa que nesse momento acompanha a transmissão ao vivo da sessão camarária é uma forma que nosso amigo Breno Monteiro encontrou de levar a Câmara até a população então um grande abraço a todos os moradores do distrito de Varpa que acompanham a transmissão da nossa sessão camarária e parabéns Breno pela atitude que eu acho que é assim que se faz a democracia queria também senhor presidente parabenizar o Gerdião Lopes pela fala que teve aqui na tribuna sobre a Romaria Tropeira mais um ano que a sua família se dedica para a realização desse evento que é um evento familiar mas que já se tornou um evento da cidade a 15ª Romaria Tropeira começou como ele disse com um terço e acabou se transformando num grande evento turístico e cultural religioso aqui na nossa cidade pude acompanhar o ano passado toda a execução da festa muito bonita a população acompanha todo o trajeto que é feito da matriz até o distrito de Parnaso e esse ano ele já escolheu as datas que será de 6, 7, 8 de julho e o ano passado fazer justiça a prefeitura deu um apoio cultural a esse evento foi de suma importância para a sua realização fica aqui nosso pedido como ele já o fez para que a prefeitura possa auxiliar a realização de mais esse evento a 15ª Romaria Tropeira parabéns Gerdião a você e a sua família Alaine que se dedicam tanto para a realização de mais esse evento que dá um perfil turístico para a nossa estância turística de Tupã outros dois motivos que eu gostaria de falar senhor presidente é sobre dois fatos que me levaram a realizar duas representações ao NP aqui de Tupã contra o governo de Tupã a prefeitura um foi sobre a lei 13.019 lei federal e também sobre as obras de reforma aqui do Solar Luiz de Sousa Leão os dois viraram inquérito civil estão tramitando aqui no NP mas o governo eu queria vir a fazer isso de forma oficial parabenizar o governo de Tupã que está tomando mesmo tardiamente as providências para que a lei federal seja aplicada aqui e para que seja realizada uma correção junto ao CONDEFAR sobre as obras do solar eu vi aqui na matéria do diário do dia 2 de março que a prefeitura abriu um chamamento público na área do esporte para que as organizações as OSC's as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos possam apresentar os projetos participando desse chamamento para a realização de projetos esportivos aliás eu quero até corrigir não são projetos esportivos são projetos desportivos porque se trata de esporte amador e eu já até falei com o secretário de relações institucionais Duda Gimenez que nesse caso eu estou até querendo dar uma ajuda desburocratizar ajudar a desburocratizar esse chamamento público estudando a lei presidente a gente entende que nesse caso específico do desporto não há necessidade de realizar o chamamento público então torna um pouquinho mais fácil esse procedimento embora seja necessário o termo de colaboração todas as comissões prestação de contas fiscalização na execução do projeto da parceria o chamamento público pode ser dispensado nesse caso do desporto assim como na área social porque o próprio tribunal de contas do estado de São Paulo entende que o desporto ele tem muito mais um foco social do que esportivo porque não visa preparar esportistas formar esportistas e sim tirar a meninada do ócio das ruas para dar uma finalidade útil ao seu tempo praticando o esporte então fica aí a dica para a administração e nossa congratulação por estar realizando o chamamento público dentro das condições que estabelece a lei 13.019 a lei federal 13.019 e quanto as obras do solar tive hoje a tarde hoje de manhã desculpe com uma reunião com o secretário de cultura Renato Gonzales também o secretário de governo Moacir Monari e o Duda Gimenez secretário de relações institucionais e o Caio Aoc secretário de turismo sobre essa obra porque na época que a obra foi realizada o secretário de cultura era o Caio Aoc que hoje é secretário de turismo e quando eu fiz o requerimento para a prefeitura solicitando a documentação da autorização do Condefá porque saiu em matéria veiculada no jornal que assim estava sendo feito na verdade não tinha justamente hoje o Caio ainda colocou que foi o meu requerimento que acendeu o alerta quanto a necessidade de se buscar o Condefá e pedir essa aprovação eu não tive acesso aos documentos mas foi-me informado que o Condefá aprovou a reforma ainda que a posteriori e isso eu disse que tem que ser encaminhado ao MP na verdade já tinha sido protocolado junto ao Ministério Público como se transformou no inquérito civil cabe ao MP avaliar essa documentação já não cabe mais a mim mas eu creio que as coisas estão começando a trilhar um caminho no encaixe dentro da legislação parabenizo mais uma vez e volto a afirmar que continuarei seguindo os preceitos que o vereador precisa que é a fiscalização da executiva criação de leis e ajudar o nosso município no desenvolvimento então fica aí nossa congratulação ao governo mas estaremos de olho porque essa é a função mais uma vez senhor presidente quero agradecer a oportunidade mais uma vez agradecer aos moradores do distrito de Varpa por acompanhar mais essa sessão ordinária e deixo aqui o nosso abraço era só senhor presidente muito obrigado solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito não há mais inscritos senhor presidente não havendo mais vereadores inscritos declaro encerrado o expediente iniciamos a ordem do dia solicito ao secretário que proceda a leitura dos expedientes contidos na pauta senhor presidente não há projetos para a deliberação na ordem do dia não havendo o projeto a ser analisado no outro dia declaramos encerrado iniciamos a explicação pessoal a palavra está franqueada aos senhores vereadores pela palavra pela palavra vereador Castilho novamente os presidentes os demais nobres que estão nos assistindo pela galeria pela internet pela tv câmara cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior Jesus Cristo Nazareno continue estar com vós outros eu quero passar um vídeo aqui presidente a qual e aonde nós tivemos há 15 dias atrás lá em Brasília e nós conseguimos e até gravamos um vídeo aí com o major olímpio uma verba de 200 mil reais para medicamentos de custeio queria que todos assistissem olá meus amigos de Tupã eu estou aqui na câmara dos deputados recebendo alguns irmãos de Tupã e com muita felicidade até emoção acabei de receber uma moção de congratulação da câmara municipal de Tupã com uma votação unânime para a moção mais uma gentileza do meu irmão de luta na proposição mas que todos os vereadores acabaram votando para que isso acontecesse os vereadores representam a população de Tupã então eu preciso agradecer a medida em que eu agradeço aos vereadores a câmara municipal eu agradeço a população de Tupã desde os meus mandatos dois mandatos como deputado estadual tenho um carinho muito especial com Tupã porque a população de Tupã sempre teve um carinho muito especial comigo e com a minha polícia militar que é a minha origem desde o primeiro mandato sempre fui bem votado aí em Tupã e sempre procurei corresponder no exercício do mandato e uma das formas do deputado corresponder é justamente atender as necessidades do município na medida do que é possível através de emendas parlamentares e nós fizemos para 2017 já concretizado para 2018 também vai se realizar emendas para atendimento de saúde brevas de custeio ou equipamentos para ir para a saúde de Tupã 200 mil reais em 2017 100 mil reais agora em 2018 e tantos outros pleitos a Câmara Municipal está me entregando hoje uma indicação para que seja fornecido armas de aircraft para treinamento para a polícia militar é uma forma de melhorar o preparo dos nossos policiais militares aí da companhia de Tupã e agora a luta nossa é de mobilizar o recurso ou a aquisição do equipamento para isso e é exatamente o que nós vamos fazer já oficiando para o Ministério da Justiça para a Secretaria Nacional de Segurança Pública para a Senaspe pedindo o equipamento para ser atendido especialmente a companhia de Tupã eu fico extremamente feliz adoro o relacionamento e o respeito que tem da população de Tupã com a minha polícia civil com a minha polícia militar e é isso que a gente tem que fazer a população tem que dar a mão e ajudar a proteger aqueles que os protegem muitas vezes com a própria vida um abraço a todos muito obrigado e muita luta e muita perseverança nesse ano 2018 vai ser um ano difícil mas o nosso país vai terminar muito melhor se Deus quiser obrigado obrigado era isso presidente eu venho aqui também agradecer aos nobres pares por terem aprovado as nossas indicações as nossas moções porque eu sempre digo que juntos nós somos fortes ninguém é nada absolutamente nada sozinho não é o homem não nasceu para viver sozinho para fazer nada sozinho maior que seja a sua grade a sua formação você sempre vai continuar limitado só tem um que não tem limitações chama-se Jesus Cristo Nazareno esse não tem fronteira não tem barreira ele traspassa todas e quaisquer situações venho aqui também parabenizar o nosso nobre Mauri Mortago Mauri a previdência nós vimos aí que está parado não vai ser votado e eu estive lá em Brasília e uma das coisas que nós ouvimos inclusive do Major Olímpio que nós entregamos aquela moção de repúdio autoria do senhor de vossa excelência qual e aonde nós assinamos todos aqui e ele estava lembrando foi a primeira câmara do Brasil a efetuar essa moção de repúdio então eu venho aqui faço das palavras do Major Olímpio agradecer a ti que tomou essa iniciativa e graças a Deus por enquanto eu creio que não vai ser votado essa lei da previdência porque se não todos nós teremos que trabalharmos 49 anos para receber o salário integral então essa essa casa aqui de leis está de parabéns e principalmente nosso irmão nobre vereador Mauri por essa iniciativa a qual e aonde entregamos em mãos lá então você está de parabéns a Mauri pelo contexto daquela moção por tudo que você fez juntamente conosco e principalmente você que tomou essa iniciativa em prol do povo do povo da nossa nação em prol do povo mais sofrido que são os assalariados então fica aqui os nossos agradecimentos pelo trabalho que você tem feito em prol dos mais necessitados agradecer de coração aqui ao Tiago Santos presidente do nosso partido que tem articulado e muito bem o governo tem atendido os nossos anseios presidente do PSB ao Márcio França que a partir de abril é o nosso governador do nosso partido ao Caio França que tem feito que tem trabalhado em prol de nossa cidade também deputado estadual filho do Márcio França agradecer aqui ao Renan Pontelli pelo seu trabalho que tem feito junto à Secretaria de Obras de pronto e imediato atendido todos os nossos anseios agradecer aqui a todos o pessoal ali o Rogério o Vanderlei o Beretta e todos os demais ali que tem feito um trabalho por excelência em prol da nossa cidade então fica aqui os nossos agradecimentos e era somente isso presidente que Deus na sua vasta sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno continue nos abençoando a palavra continua a explicação pessoal pela explicação o vereador Meirelles Bom, já vou direto ao assunto como já fiz os cumprimentos eu venho aqui agradecer os nobres pares pela aprovação da indicação 139 e essa indicação é direcionada à mesa a vossa silência presidente Walter Moreno também o nosso primeiro secretário Paulo Henrique e também o segundo secretário Osmilde o Castilho estou pedindo aí o empenho solicitando a contratação de uma guarda legislativa para a Câmara quero aqui primeiro agradecer e dar parabéns pelo projeto de resolução em que foi colocado que as entregas das moções fossem entrega num dia separado das sessões e eu tive o privilégio de ter a primeira sessão depois de aprovado o projeto de resolução e como o Castilho falou segurança temos que ser preventivo não é depois que acontecem as coisas que o ladrão entrou na casa que você vai colocar ali o cadeado então acho que a gente tem que fazer ser preventivo então estou pedindo aqui o empenho da guarda legislativa no dia da entrega da minha moção sorte que tinha aqui vários policiais eu estava entregando uma moção para o Carlinhos e os demais colegas da parte esportiva e todos os policiais estavam aqui presentes prestigiando essa sessão e chegou um cidadão lá embaixo na entrada da da câmara ameaçando o nosso colega aqui que estava de plantão trabalhando então eu peço aí que vocês olhem com carinho essa indicação agradeço também é direcionada para vocês a excelentíssimo Volta Moreno Paulo Henrique e também o Castilho a gente está pedindo aqui que possa ser inserida aí na grade da TV Câmara o cantinho da fazenda que a gente possa ter aí o momento sertanejo gospel música da MPB esse cantinho da fazenda a gente vai valorizar os nossos cantores os nossos artistas daqui de Tupã e também incentivando para que possa ter aí aquele festival da música sertaneja então direcionando a vossa excelência que olhe com carinho essa indicação que seja inserida na grade da programação da TV Câmara esse cantinho da fazenda fazendo aí um estúdio realmente ali o pilão uma porteira e que possa ser exibida esse programa aos domingos aos sábados seria muito bacana muito obrigado e desejo aí esse empenho de vocês eu agradeço também todos os nobres pares pedindo aqui o empenho ao secretário de obra Renan Pontelli e também ao nosso prefeito Ricardo Raimundo uma interligação da rua Isaías Elias Bueno Filho com a rua José Molica ali no conjunto Valdemar Walter Pimentel é uma ligação muito importante porque a José Molica passou a ser ali uma avenida não uma rua mais e ligando até ali a rua Isaías Elias Bueno Filho vai facilitar esse tráfico ali então agradeço a todos os nobres pares pela essa indicação pela essa aprovação eu agradeço também a moção 57 essa moção de congratulações ao nosso colega Denis que desenvolve um belo trabalho na escola Índia Vanuiri na parte do clube da astronomia levando aí destacando incentivando astronomia no nosso município então agradeço a todos vocês que aprovaram e quero deixar aqui um versinho deixando aqui os parabéns a todas as mulheres do nosso município especialmente as nossas colegas de trabalho que trabalham aqui na Câmara Municipal na TV Câmara deixando aqui um abraço mas antes gostaria de fazer um convite recebi um convite aqui do Conselho Municipal da Mulher que tem aí o imenso prazer de convidar todos os nobres pares para a sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher que será destaco no exercício de suas atividades no município então será dia 7 agora terça-feira às 19h30 convidando todos aí para que possa participar quarta-feira dia 7 quarta-feira então deixo aqui o verso então a todas as mulheres ser mulher é viver mil vezes em apenas uma vida é lutar por causas perdidas é sempre sair vencedora ser mulher é acima de tudo um estado de espírito é ter dentro de si um tesouro escondido e ainda assim dividi-lo com o mundo parabéns a todas as mulheres Deus abençoe a todas a palavra continua explicação pessoal pela explicação vereador Ninha Fresneda senhor presidente Walter Moreno senhor secretário senhores vereadores nossos amigos se encontram aqui em nossa casa telespectador da TV Cama TV do Povo boa noite senhor presidente eu quero falar um pouquinho de duas indicações que foi aprovada nesta noite nesta casa quero agradecer ao vereador que aprovou por unanimidade essas indicações a indicação 143 de 2018 de gabinete itinerante que eu sempre venho batendo nessa tecla para que o prefeito implante esse gabinete itinerante na nossa cidade de forma que o chefe do executivo nesse contato direto com os munícipes teriam condições de fazer uma avaliação de seu governo nesses primeiros meses nortear algumas ações e redirecionar outras minorando os problemas que a cidade tem eu já disse que governar é estar com o povo ouvir o povo e na medida do possível atender acreditamos que ao adotar esse estilo de governo com apelo menos uma vez por mês ou no espaço de tempo que melhor lhe convier em um pouco de tempo o prefeito de Itupã terá ouvido toda a população dentro de um quadro completo das necessidades da população ficando mais fácil governar nessa iniciativa o chefe do executivo contaria com o apoio das associações de bairros que através de seus dirigentes organizariam os encontros e os encaminhamentos em outra etapa o prefeito poderia ouvir os professores empresários aposentados trabalhadores públicos municipais clubes de serviços entidades assistenciais e outras e nós temos a TV Cama seu presidente a disposição dos vereadores e motivo pelo qual eu sugeria que a TV Cama acompanhasse o trabalho das secretarias aos bairros para atender as necessidades as expectativas e os anseios da população porque é muito importante que a população fale com o prefeito os secretários olhando de olho no olho as necessidades dos bairros tem muitas necessidades nos bairros que não chega ao executivo e o povo votou no vereador para que o vereador possa aí trabalhar nesse sentido ajudando o povo a interligar os problemas das ruas das cidades para que venha a Cama Municipal executivo para que haja uma solução mais breve possível então é muito importante a implantação do gabinete itinerante nos bairros da nossa cidade para ouvir a população do qual o voto da população que leva o vereador a Cama do Legislativo outra indicação também seu presidente que é o cemitério de animais que é muito importante também na nossa cidade o município de Tupã tem uma vasta população de animais domésticos presentes nas famílias tupãense e até mesmo os animais abandonados por seus donos nas ruas e estradas da cidade a preocupação maior da população em geral é saber em que lugar poderão enterrar seus animais de estimação afinal quem os trata com parte da família sabe da importância e de um último gesto de carinho quando este não pode mais estar ao nosso lado desta forma nada melhor do que concretizar ideias como esta que vem trazer a resposta para a população as mesmas terão um lugar adequado e satisfatório para enterrar seus animais de estimação atualmente os animais de estimação são considerados membros da família nada mais justo que terem um enterro digno e não serem mais enterrados em terrenos baldios ou jogados em rios como acontece hoje esta propositura tem como finalidade de dar um um destino digno aos nossos pets e contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta evitando que esses animais sejam descartados em lugares impróprios causando os transtornos a população e o meio ambiente pelo motivo acima apresentados é que encaminhamos as autoridades acima citadas para que intercedam junto aos órgãos competentes objetivando proporcionar comodidade e respeito ao meio ambiente temos que trabalhar aí de lado a lado junto com o prefeito para que essa conquista pode ser realizada o mais breve possível porque tem muitos animais seu presidente jogado nas ruas em rios que a gente vê é muito dolorido isso muito triste um animalzinho de estimação um gatinho de estimação na nossa que é que está no nosso convívio dia a dia dentro da nossa casa e ser jogado de qualquer jeito aí nas ruas nos terrenos baldios então um cemitério de animais aí seria muito importante para que evitar né que o ambiente seja degradado aí jogado nos rios aí contaminando o nosso meio ambiente e as pessoas também a ficar mais feliz mais contente com um projeto desse aí lindo maravilhoso um lugar adequado aí para a gente colocar nossos pets nossos cãezinhos nossos gatinhos que é de grande estimação que a gente tem muito amor por eles então eu peço ao executivo que olhe com bons olhos por essa indicação do cemitério de animais muito obrigado senhor vereadores pela aprovação dessa indicação a palavra continua a explicação pessoal nós queremos então agradecer e parabenizar a todas as mulheres em nome da Câmara Municipal pelo seu dia dia 8 que Deus os abençoe e que continue sempre assim esse ser forte humilde e que faz a diferença não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e e concluído a análise das proposituras que constavam na pauta renovamos nossos agradecimentos agradecimentos a Deus por sua constante proteção aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo através da TV Câmara e da internet e damos por encerrado esta sessão ordinária louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado boa noite a todos bom descanso agradecimentos a todos